Atenção, fique atento, 3H voltou Este beat não é meu, foi sempre aos que tocou Estou de volta, boy Essas ruas me conhecem, de ponta a ponta vermelha Até o 25º andar Pergunta a todo mundo, com MC que está a girar Sempre a pé de sandálias Eu não tenho vergonha Meu rap é tão estranho, tipo eu de tirolas Mas eu vou vender Os MCs não entendem o que eu faço Para lançar um som e sempre bater Hoje as ruas estão comigo Os niggas do teu black estão comigo As pitas do teu spot estão comigo Queres mais o quê? O que tu queres mais, eu quero menos E se não crá, mas que o meu flow é contigo Eu não faço dupe, puta, nem panza O que eu faço é só dupe, melha rasa Nas rádios, nos hospitais, em todos os canais Só falta vir no telejornal Eu não fujo a regra como certos gajos Estou preso nesta cena como um par de meias nos sapatos Ace small lhe arma, tu também Flash bug e squeeze-a, mas tu não sei Tu és tão infantil E muitos como tu estão mudados neste game Só por causa de mil paus Quando eu gravo num beat, mal Sempre lanço um hit, uau E os niggas querem saber se o 3H é muito bem Pago no hit, não Isto é amor, é camisola Amor ao casaco, a carmiseta interior, pá Não me interessa quem eu sou De onde eu venho, pra onde eu vou Isso meus rappers me compõem Pelo menos tenho flow Vasso show com os bros Tenho letras tipo bong Explodem Sempre que eu entro no buff Ninguém aguenta com os bombos do prof Eu sempre aos tuas confirmo Qual é o MC que consegue ouvir bem? Qual é o MC que consegue sentir-me? Qual é o MC que não consegue cuspir nem? Eu escrevo 50 bars E vocês não desenvolvem porque escrevem Sixteen Versos Não conseguem mais 16 Enterrados no papel Não conseguem mais escrever Vão fingir que a caneta acabou Quando tem tinta, tá a burrar O papel acabou Mas não Niggas não conseguem escrever Ok, então vamos todos dizer Diz comigo quem sabe quem eu sou Diz comigo quem sabe que tenho flow Diz comigo quem sabe que eu sou De pro, tenho flow Do show, for show Diz comigo quem sabe que eu sou Diz comigo quem sabe que tenho flow Diz comigo quem sabe que eu sou De pro, tenho slow Do show, for show Agora é que o paiol explodiu Não tenho pena de ti Se o senhor não ouviu Porque esta aqui não é por causa do sol É por causa do MC que está rebando um buff Prova de som As colunas não aguentam Quando eu dropo no mic Eu sou que nem sonar quando faz dropout O meu flow é muito pesado Eu sou valet pro Fim da ditadura Se chegar o meu álbum MCs A sério eu não vos quero num pero Pra mim São que nem cigarros Vão pra um cinzeiro Pra um caixote de lixo Pra uma vala comum Eu em sardinho Vos meto Vos em latas de atum And that's real Este rap virou a mania Desde os tempos que eu escrevo Bem sentado na pia Eu não acredito nos teus versos Quem foi que disse que o não Tá carregado com acento circunflexo E essas badaladas que fazes São letras mal escritas Tais a errar muitas frases Queres beef? Não, agora é tempo do beijo Pergunta a tua dama Se não quer o beijo do trecho Sou que ela não é bela E eu não sou monstro Só faço freestyles Pra bater todo mês Mas ok Adeus até o próximo ano Eu sei que pede adeus O meu novo álbum Mas eu gravo mixtapes e singles Se eu lançar agora Acabou-se o build case do Windows Vou vender por minuto, por segundo Pela metade do segundo Pela metade da metade do segundo Sabem que eu sou MC com bom flow Escrevo letras nos meus beats Eu não compro Os producers é que querem-me a dropar neles Eles gostam de me ouvir a dropar neles Por vezes ficam sem sorrir Quando eu paro neles Mas não é boa que não dormiram A deobar com os dedos Eu só peço o volume Tô com um feeling Todos os dias me depredos no lume 100% maduro 100% old school Sempre atento Sempre aceso Sou chipéfo no school Se tu pensas que és o cinto Eu sou a fivela Se tu pensas que és o pito Eu sou a capela Se tu pensas que és fudido Eu sou MC mais pesado E pensas que és o cinto Eu sou a cadela Eu sei que tens lanterna Estás armado e muito esperto Porque tens lanterna Deixo 11-0-0 Tens lanterna Vês no escuro Mas no fundo Tenho 11-0-0 Tu só vibras quando vejo o trecho Até ficar sem bateria Ou perderes a rede Porque eu sou mais pesado que tu Eu nem preciso dizer És número 10 Eu sou o número 1 Go Yeah Yeah, niggas Hey, oh, man Yo Desce pra bom, boy 3H, niggas Os niggas eu tava esperando Essa merda, man Muita areia Por tu caminhão, niggas Hey, oh, yeah D. Joe 100 pobres Duas caras, niggas Alá, o proof Niggas Não vou aguentar Essa merda, man Dos mil e seta, por Jim, bro, man Vamos trazer de volta o hip hop Vê o hip hop, nigga Vocês podem falar o que isso era, niggas Ha, 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 ha É mesmo assim, niggas Na esquina, man É ser um bom rap Um bom rap, man 3 anos depois, man Só de cozinhar uma cena forte Pra vocês, niggas Vocês tocados no hip hop, man Isso é boa heroína Pra niggas do street, man Bora, mantenha a vossa posição Ha, ha, ha Yeah D. Pro, man 2-0-0-7 T. Pro, man 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 T. Pro, man